Olá pessoal, aqui é o Gabriel Mariano do canal de emissão eletrônica e estúdio. Pessoal, hoje eu estou com essa fonte galera, para montar para vocês aí. Eu vou depois postar mais vídeos no canal a respeito dela pessoal. Já pintei o gabinete, já lixei o gabinete para pintura. O transformador que eu vou usar aqui pessoal, é um de micro-ondas. Aqui eu enrolei o secundário. E aqui vai um dissipador para duas pontas retificadoras de 50 amperes, cada uma. Vai ter um filtro aqui de entrada. Eu estou mostrando aqui algumas coisas que eu vou usar, entendeu? Porta fusível, borne, os pés ainda a fonte, a fonte ainda falta pintar. Eu estou em dúvida aqui se eu vou usar esse capacitor de 16.000 micro-fáredo ou se eu vou usar esses dois aqui de 5.000. É uma fonte mais para teste, né? Mas acompanha aí no canal aí que vai vir novidade sobre ela. E o coolerzinho aqui também, né? Com essa telazinha aqui, cada hora. E aqui vai vir novidade sobre ela. Pronto de okolку eu estou aqui dizendo. E aí E aí Obrigado.